E no vídeo de hoje eu vou numa formatura, depois eu vou buscar a Paula na minha mão Depois eu vou visitar a minha família, o Pastor Igor, a Juliana, minha mãe, entendeu? E é isso, eu vou com esse vestido aqui, ó, esse rosto pra formatura A formatura é de quem? Não tem a prima do Ali? A prima do Ali tem uma filha chamada Ayla, que ela é criança, acho que ela tem uns 4, 5 anos E hoje é a formatura dela, então é a primeira formatura dela e a gente vai ir pra estar presente nesse momento especial, né, na vida dela E enfim, depois eu vou logo em seguida buscar meu filho que eu tô com muita saudade dele, gente Eu vou com esse vestido longo aqui, roxo, nunca usei ele ainda, então eu vou usar ele hoje, tá? Eu vou usar ele com a chinelinha branca mesmo e uma bolsinha do lado, perfeito E aqui na cozinha eu tô fazendo waffles, acho que é waffles que se fala, muito gostoso, gente Isso aqui, tem várias formas de fazer, mas eu gosto de colocar um pouquinho de leite condensado em cima E comer, e fica muito gostoso, muito gostoso mesmo Tô fazendo aqui mais dois e é isso Tô com muita fome, gente, isso aqui é muito gostoso Gente, eu não gravei eu comendo, mas eu já comi, já banhei também, eu banhei antes de eu comer Agora eu vou logo me arrumar porque a formatura é 2 horas e já é 1h20 Então eu tenho que correr aqui, vou só vestir o vestido, me maquiar e já vai aparecer aqui pronta, e é isso Já estou pronta, gente, coloquei aqui o vestidinho longo, tá? Com essa chinelinha aqui, vou virar a câmera Esse espelho sempre tá sujo, mas enfim, ó O vestidinho longo, gente, eu amei ele Eu mandei um pouco cortar ele porque ele tava vindo até aqui Vocês lembram, né, que eu fui na costureira Enfim, eu coloquei essa sandalinha aqui, ela é azul, mas super combinou E eu achei lindo Estou indecisa em qual bolsa que eu uso, essa ou essa preta Ai, tem só centavos aqui dentro Enfim, acho que a branca vai combinar mais, né, ó Olha só a branca Não sei, é, combina mais por causa da chinelinha Será que eu tô muito simples pra performatura? Não sei, gente Meu Deus Eu ia com essa minha chinela aqui, ó Enganaram meu pé que ele é feio, mas ela tá suja Então eu vou usar essa azulzinha aqui mesmo Gente, meu pé é muito feio Eu tenho muita vergonha do meu pé, sério Ó, até aqui tá bonitinho É a formatura bem aqui perto de casa, então Tá legal, vou descer mais o vestido Pra ele ficar bem mais ajustado Na hora que eu tava falando, eu finalizei o vídeo sem querer Eu falei, vamos nessa, então Simbora, quando chegar lá eu gravo mais Gente, meu cabelo tá crescendo tanto Tanto, tanto, tanto com esse mega Eu já vi muita gente que fala que mega atrapalha Mas pra mim faz ajudar, sério Meu cabelo cresce demais Ele tá muito grande, ó, já tá crescendo de novo Minha raiz já tá ficando alta E sério, essa minha franja aqui tá muito grande Minha franja, gente Vocês lembram que ela era bem aqui, minha franja? Ela tá muito grande Enfim Na minha opinião, mega Faz ajudar a crescer o cabelo Pelo menos pra mim, ela ajuda muito E também eu uso isso aqui, ó Que faz ajudar mais crescendo o cabelo Ó, cabelo, peles e unha Eu tenho até que tomar antes de sair Porque eu tomo todos os dias Nem mostrei pra vocês, mas olha a flor que eu ganhei Ontem foi dia 5 E a gente completou 3 meses de namoro Aí a gente saiu pra jantar E ele mudou essas flores aqui Gente, olha que coisa mais linda, sério Eu nem sei o que eu tô cantando Aquela música bem assim, ó Pegar aqui um pouquinho de água Pra tomar um remédio Aí eu tomo só um comprimido por dia, gente Ele é assim, ó Ele é meio roxo, roxo Parece um feijão Uma ameixa, sei lá E que eu vou tomar aqui e vou correndo Olha com quem eu estou aqui, com o Eli E aí? Já chegamos aqui, ó Na faculdade de Aranguera Onde que vai ser... Onde que vai ser a formatura? Gente, aqui é assim, ó Pessoal, ela tira foto com a família Aí estou aqui com ela, que é a formatura dela E a primordia Bem legal que vai tirar as fotos Todo mundo já passou por isso, né? Quando ela era pequenininha Gente, olha como é que ela tá bonitinha Com essa roupinha de armatura Acabou que ela vai tirar as fotos A primordia tá aqui terminando as fotinhas dela E olha o tamanho dessa fila Só pra nós tirar as fotos Meu Deus Agora estamos aqui com a Ayla Tá, olha Ayla E estamos esperando a noção O que eu acho que é cerimônia Vamos esperar, né? Gente, eu amo esse vestido Gostei muito Gente, já saímos lá da formatura da Ayla Ela tá aqui Ela quis vir com a gente Os pais dela tá no outro carro Agora a gente vai no shopping A gente aqui demorou muito, muito, muito Então eu perdi muito tempo aqui Com a minha mãe Não sei se vai dar tempo Mas agora vamos ir no shopping Vai dar tempo sim Temos férias Agora vamos ir no shopping Comer, né? Que estamos com muita fome, né, Ayla? É isso aí Vamos comer alguma coisa A gente não almoçou, né? A prima do Ayla E nem a Ayla comeu nada, né? Como dizem, estamos cagados de fome Estamos cagados de fome E só que já é 5 horas da tarde Nós chegamos aqui 2 2 horas em ponto Nós chegamos 2 e 6 Agora já é 5 Então não comemos nada Estamos com muita fome E não tem mais nenhum lugar aberto Que vem da marmita, entendeu? Então vamos ir no shopping E eu tô com muita vontade, gente Muita vontade De comer almôndegas Almôndegas e um purêzinho Purê de batata Meu Deus Que delícia Eu sou apaixonada por purê Sério Sério Aí quando chegar lá no shopping Eu continuo gravando pra vocês Aqui, Ayla Já pensou? Eu, o Eli e uma índiazinha? Ou um índio? Ou dez índio? Ou um casal de índio? Ou uma tribo logo Uma tribo de índio? Já pensou? Eu quero Tu quer Eli? Claro, bebê Eu quero Tô brincando Ela é muito fofa, gente Parece uma índiazinha Já comemos aqui, ó Só que eu não gravei Gente, tava com tanta fome Eu tava com tanta fome Só botou pra dentro Eu esqueci de gravar Meu macarrão com almôndegas Não gravei Só que eu não gravei Só que eu não gravei Não tem nada, ó Só vem as três Restos mortais Todas sujas, meu Deus Agora vamos comer um açaizinho Deu? Vamos lá Vamos comer um açaizinho Só que aqui no shopping É muito caro Então não compensa, entendeu? Olha só a loja Que tem aqui no shopping O nome dela é Leitura Gente, que top, né? Eu não sou muito chegada, não Mas aqui é muito top A prima dele ali Pela só coreana Gente, a Ayla tem uma Garrafinha dessa Igualzinha E ela comprou por doze reais E que tal? Quarenta e nove Gente, um shopping É muito caro Oi É que é muito legal Ó, tem um monte de livro Que legal E é nova essa loja Não tinha Dez Meu Deus, é muito caro Esse que é legal Pra decorar a quarta Decorar a quarta Penteadeira Olha Gente, já é seis e vinte e três Meu Deus Passa muito rápido a hora Ai, que lindo Nós chegamos na formatura Duas Aí nós saímos cinco Agora nós seis O que matou foi a formatura Porque a gente chegou cedo E os caras enrolaram a formatura Mano, rolaram, rolaram Demora demais a formatura Gente, vocês sabem que demora Aí puxa o Como é que é? Joga o chapéu pra cima Aí tem que vestir a beca Beca Gravou ele jogando em chapéu? Beca Gravou ele jogando? Gravei, gravei tudo Foi massa ele jogando lá Esse negocinho pra cima Eu gravei foi tudo Ai, ela não caiu com os pais dela Ela caiu com a gente É, nitona Bem curtinho Bem curtinho, né? Aí coloca o cinto Peraí Coloca pra aí O cinto É, pronto Eita aqui Encaixa lá Encaixou e brau Vai segurar Enfim, gente Olha só Tá escurecendo já E ainda quero ir buscar O atol ali na minha mãe Ver a minha sobrinha Vamos ver se vai dar peito, né? Que vamos comer açaí agora E agora Vou comer um açaizinho Gente, é muito gostoso Açaí daqui Meu Deus, sério Aí você pega Qualquer coisa E pese aqui, ó Tô indo Vim aqui na minha mãe ver o Apolo Daqui a pouco eu vou buscar ele Mas primeiro Puxa, o cabelo dela tá roxo Mas antes de eu buscar o Apolo Eu vou na minha irmã Dar um cheiro nela E a Hilary tá aqui Que vai comprar não sei o que no mercado E depois eu vou na minha irmã Deixei a minha irmã em casa Porque ela vai ter célula E vim aqui com a minha mãe Na casa da minha irmã Olha o pastor Olha o nenê Deixa eu gravar Nós vim aqui Na casa da minha irmã E do meu cunhado Pra ver minha sobrinha Vim aqui na minha sobrinha Vim ver ela Olha Toda sujinha Deixa eu gravar a minha sobrinha aqui Ela não tá suja não Esse tio Não tá suja não, gente Olha Vamos conhecer o quartinho Da minha sobrinha Gente, olha o quartinho dela Meio bonitinho, olha Tá bom que saiu Porque ela tava brincando Aqui sozinha, né, Alissa? Né? É o que, Alissa? É não? Fala É? Ela tá sujinha, gente Porque ela tava brincando Olha que legal O quartinho Tem guarda-roupa É, Alissa Vou colocar a Alissa Aqui no bicho rapidinho Pra fazer o tour Escondido Da minha irmã A bichinha tá sujinha Tá no meio do chão O bichinho Olha Olha a roupinha Até Olha a vida Tietinho Nem cabe mais nela Gente, um dia desses Ela nasceu E já tá grande Tá a roupinha dela Um monte de roupinha Né, titia Sapatinho Tá um pouquinho Bagunçado aqui Sempre tava arrumadinha No dia que eu vejo Tá bagunçado Ei, titia Titia, tá brincando No seu quarto É seu quarto aqui Olha lá o nome dela Alissa E é isso Eu vim visitar ela Aí agora eu vim aqui na minha mãe Passar um pouquinho Fiquei aqui com ela Aqui Minha mãe tá aqui Ele tá ali Tamo aqui esperando Só o A Paulo Fazer o tchum Enquanto eu fui na minha irmã Ele ficou aqui na minha mãe Fazendo os roteiros Dos vídeos de amanhã Aí ele veio aqui me acompanhando Tá quase Ei, fazendo tchum Tá saindo Tá saindo Sai, sai, sai Gente, me deixa fazer Meu tchum, tchum Ah é, pô Pegou a Paula A Paula Parece que é a Paula Eu peguei Também o tapete Com a minha mãe Meu padrasto Tá ali de blusa vermelha Meu padrasto Ela vai pegar Não sei o que vasilha Enfim, cadê ele? Lica aqui a luz Pra mim mostrar o Apolo Né, filhos? Tá banhadinho? O avó banhou Meu bebê E o olho dele melhorou Tá gente? Não tá mais fechando não Graças a Deus Ele tomou os remédios certinhos E melhorou Meu filho já está em casa De volta Ele passou uns 4 ou 5 dias Na casa da minha mãe Tá? Agora eu vou estender Eu trouxe aqui esse tapete Por quê? Eu coloquei pra lavar Aí minha mãe lavou pra mim Porque aqui não tem como lavar Acho que na lava e seca Não tem como, né? Enfim, minha mãe lavou esse E o outro Só que o outro Minha mãe tava usando Não dá pra célula Mas a Hillary Ela trouxe esse aqui Vou organizar aqui A comida do Apolo Que eu guardei também As vasilhinhas dele Vou lavar tudinho Bonitinho Vou organizar Colocar a ração pra ele A água E colocar esse tapete aqui Que eu tenho que varrer Ontem eu passei pano na casa Tá limpo Mas mesmo assim Ainda fica o restinho De... Ele ali, tá vendo? Que eu tenho que varrer Vou varrer aqui rapidão Pronto, cozinha limpa Ela veio aqui a louça Aí agora eu vou colocar A ração pro Apolo Aqui, né? Que eu tava lavando isso aqui Lembrando que eu não Não lavei na mesma bucha Da louça, tá gente? Eu usei outra bucha Que tá lá dentro Que eu uso especificamente Pra lavar isso aqui Aí eu lavei Agora eu vou colocar Água e ração pra ele O Apolo tá aqui Dormindo no tapete O tapete tá até torto Aqui, ó Gente, eu acho que esse tapete Dá um charme aqui na cozinha Ele combina muito Por conta da mármore E o fone tá muito pra trás Deixa eu afastar Pra frente Pera aí Muito pra trás Tem que ficar bonito, né? E daqui a pouco Eu tenho aqui pra academia Aí eu não sei se eu gravo Eu indo pra academia Não sei, gente Mas eu vou tentar, né? Eu queria fazer Sabe o quê? Batata recheada Só que Eu já tô atrasada Mal cheguei em casa Já tenho que sair Né, Apolo? Já tenho que sair, cara Mal cheguei em casa Agora eu tenho academia E eu tenho academia Com o professor Com horário específico Então eu não posso ir depois Ou nem antes, entendeu? Porque eu faço academia Com o personal Gente, tá acabado de ferro Meu Deus, meu cabelo tá duro De sujo, olha isso Sujo, sujo, sujo Eu lavei ontem E já tá sujo Como assim? Pronto, casa arrumada Gente, que paz Mas a Apolo tá ali comendo Eu acho que ele gostou Muito dessa ração, viu? Vou continuar comprando Essa ração Ele gostou muito Enfim Tá assim Lave e seca Eu lavei uns panos Ontem Saiu limpinho Limpinho, gente Botei os panos pra lavar Ó Limpinho, limpinho Aqui tá sem iluminação Mas tá bem bonitinho Enfim Tá aqui meu tripé Caminhando a Apolo Com os ursinhos dele Que eu tenho que lavar depois também A sala tá assim Vou organizar Agora já deu hora de eu me arrumar Pra academia Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês Eu indo, tá bom? Tipo o meu treino Hoje é treino de glúteos E superiores Vou gravar um pouco pra vocês lá Olha lá A calça preta A leg Leg azul Com o negócio de um preto aqui atrás E meu topizinho preto E vamos Que hoje é glúteos Já chego aqui na academia A porta abriu sozinha Que eu vou Olha Que chique Enfim Nossa, esse cheiro O cheiro daqui da academia É muito forte Tipo o cheiro de academia Sei lá E adivinha Eu esqueci a garrafinha Gente Meu Deus Como é que a pessoa vai malhar Sem a garrafinha De água Eu não sei o que é essa música Mas eu achei ela tão bonita Agora sim peguei Garrafinha azul Pra combinar com o look Não consigo gravar aqui Porque aqui toca música E aí o YouTube derruba o vídeo Com o direito autorais Né, Li? É isso Estou aqui com o meu bebê Meu bebezinho Vamos treinar pra sempre, né? Eu vou contar só pra vocês Eu esqueci de passar O desodorante, gente E eu já treino com o personal Imagina ele sentir A savaca da savaca Meu Deus Dereck E agora? Já cheguei em casa Já banhei Agora eu vou descansar Porque eu tô com muito sono, gente Tô muito cansada Hoje o dia foi corrido Passei o dia todo lá na faculdade de Aranguera Agora não foi umas 6 horas Mas pra noite Que eu fui visitar minha família Minha mãe, né? Minha irmã Meu cunhado Mas é isso, gente E eu nem lavei o cabelo Porque tá à noite, né? Então vou lavar amanhã cedo Mas é isso Se gostou do vídeo Deixa o like, tá bom? Se não é inscrito no canal Já se inscreva aqui Me siga nas redes sociais E é isso Um beijão E até o próximo vídeo E é isso